Quando eu comecei a tocar nas rodas de samba com os meus amigos, famílias, eu não tocava muitas músicas, eu não tinha um repertório muito grande. E parece que a gente atrai o erro, né? Sempre alguém pedia alguma música que eu não conhecia, que eu não sabia tocar. E isso era muito triste, eu me sentia assim o pior músico do mundo. Poxa, eu toco o cavaquinho, toco o banjo, toco o violão, mas eu não sei tocar essa música, então era muito frustrante. Eu não tinha ideia por onde começar a música, que acorde tocar, que acorde que vinha depois. E aí a minha desculpa era falar que eu não conhecia a música, mesmo a música sendo um grande sucesso. Então às vezes eu recebia muitos pedidos e para todos esses pedidos eu tinha que falar que eu não sabia tocar. Eu tinha que procurar a cifra na internet, muitas vezes eu não achava, ou a cifra estava errada, era horrível. Quando eu comecei a tocar profissionalmente, há mais de 10 anos atrás, eu também passei por essa mesma situação. Eu não tinha segurança para tocar, eu não conseguia tirar as músicas que eu mais gostava, ou as músicas que estavam no repertório. Até que um dia eu resolvi dar um basta. Eu procurei estudos sobre harmonia, sobre acordes, sobre intervalos, cadências e muitos assuntos mais. Depois de muito tempo de estudo e muito dinheiro investido, eu aprendi. Porém, eu vi que realmente eram assuntos muito complexos, muita gente tinha dificuldade de entender e os cursos sobre isso, além de muito longos, eram muito caros. Então não tinha acesso para todo mundo aprender esse conteúdo. Após anos sendo músico profissional, professor, já entendendo muito bem desse assunto, muitos dos meus alunos também queriam aprender sobre isso. Porque não conseguiam fazer um samba legal com a família, com os amigos, até com o seu grupo, porque muitas músicas eles não sabiam tocar, não conseguiam tirar, não tinha cifra na internet, enfim. Eram muitos problemas aí envolvidos. E aí eu criei um método para os meus alunos estudarem esses assuntos de uma forma muito mais prática. Entendendo que estão tocando, conseguindo tocar diversas músicas e muitas vezes sem nem ter ouvido. Então eu peguei toda a minha dificuldade de vários anos de quando eu comecei, peguei os conteúdos que eu já tinha aprendido, que eu sabia que eram muito complexos e simplifiquei tudo isso de uma forma para todo mundo entender. E assim surgiu o Cavaquinho de Ouvido. Treinamento onde eu reuni mais de 10 anos de experiência sendo músico profissional e vendo a dificuldade sobre os assuntos e simplificando eles para vocês entenderem de uma forma bem direta. Entendendo a teoria e aplicando na prática, tudo fica muito mais fácil. Você vai tocar as músicas, tocar os acordes e entender tudo o que está acontecendo ali. Assim fica muito mais fácil para você tirar as músicas e tocar sem as cifras. Até porque as harmonias elas não se renovam assim todo o tempo. Existe uma linguagem por trás que ela é muito comum de se repetir nas músicas. Então se você entende isso, fica muito mais fácil. E assim diversos dos meus alunos do curso hoje conseguem fazer sua roda de samba com segurança, sem medo de errar. E principalmente, eles sabem o que estão fazendo. Então você que está com essa dificuldade, venha estudar com o Cavaquinho de Ouvido. Venha entender um pouco mais sobre a harmonia, tirar suas próprias músicas sem depender de cifra. E faça aquela roda de samba bonito, do jeito que tem que ser, sem medo de errar. Beleza? Então eu conto com você, Cavaquinho de Ouvido.